Eu queria perguntar uma outra coisa do assunto anterior, você falou que a manifestação pode significar de fato o andamento do impeachment ou não. Eu sei que o apelo popular movimenta as cadeiras em Brasília, ok, mas pauta pra isso tem? Já existe tipo embasamento jurídico pra que isso ocorra? Não, sei que tem, mas eu digo assim, já tá lá com alguém, já tem o processo, porque eu lembro que, por exemplo, na época da Dilma tinha 28 engavetados até que um foi finalmente aceito quando as manifestações vieram. Então a gente sabe que a coisa já começa a acontecer muito antes, quando a galera grita, todo mundo fala, caralho, gritaram, vamos ter que fazer alguma coisa. Existem já esses pedidos e a outra coisa que eu queria saber é, esses pedidos vêm de quem mais grita fora Bolsonaro? Muito bem, bom. Boa pergunta. Primeiro, existem os pedidos e não tenha dúvida, Cris, que uma das primeiras coisas que o Arthur Lira fez quando ele venceu a eleição na Câmara dos Deputados é pedir pra consultoria um grupo seleto de dois, três consultores fazer o parecer sobre quais são os viáveis juridicamente e quais não. Ele já tem a base pra, se ele quiser dar um despacho sim, se ele quiser dar um despacho não, ele já tem o vazamento pronto, não tenho a menor dúvida disso. E sobre quem pede e quem realmente tá mais gritando. Interessa, como eu disse, se a manifestação é fraca, a gente fortalece Lula e Bolsonaro. O Lula tem a melhor chance de vencer contra o Bolsonaro no segundo turno. Então interessa pro PT derrubar o Bolsonaro? Não interessa. Então por mais que você tenha petista, a militância, a base petista, eu não tenho, eu não desconfio da base, da militância realmente querer acabar com o governo Bolsonaro. Mas eu conheço os deputados petistas, eu conheço os senadores petistas. E eu sei que eles não querem. E pra eles é o melhor cenário possível é deixar o Bolsonaro até lá pro Lula ganhar sem fazer campanha. E então tem boa parte do que é teatral da política, né, do que é discurso e do que vale mais a pena pra eles na prática. E deles jogar muito pra torcida, né. Sim. Então, assim, eu tô perguntando isso porque eu vi há uns meses um tweet falando isso, que era, se eu não me engano, era do Danilo. Falando assim, pergunta pra um petista se o governo do Bolsonaro é melhor ou pior do que o do Fernando Henrique. Todos vão concordar e dizer que é pior. Aí você pergunta quantas vezes eles pediram, o PT pediu o impeachment do Bolsonaro e quantas vezes pediram do Fernando Henrique. É verdade, bem levantado, bem levantado. Pediram várias vezes do Fernando Henrique. Aliás, o PT pediu o impeachment de todos os presidentes que não foram petistas, né. Esse é um registro pra história. Sim. Só pra mostrar quando, na verdade, quando o PT... E não pediram agora. Quando o PT pede o impeachment. Não, eles pediram, formalmente eles pediram, mas eles não trabalham pra caminhar. Não tem a briga pra que a corra de fato. Exatamente.